Matricule seu filho numa escola que tem excelente resultado no Enem, com 85% de aprovação nas universidades. O SESI é um dos 50 melhores colégios do estado e oferece ensino fundamental e médio de qualidade. Tem o time classificado numa das maiores competições de robótica do mundo. E também o aluno medalha de bronze na Olimpíada Canguru de Matemática. É seu filho no Top 50 de Pernambuco. As matrículas do SESI já estão abertas. O SESI já está abertas.